Vamos fazer barulho, aê! Essa aqui é exclusiva pros navegantes da internet aí que acompanham o Manoes e Minas pela rede Vamos fazer mais barulho e vamos celebrar Porque eu vim aqui pra celebrar com vocês Vamos aê! Cadê o rei? Ei, 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 ei Ei, ei Encerrença Energia, energia Encerrença Energia, energia Encerrença Energia, energia Encerrença Xochá que fogou Eu quero celebrar Eu quero sacudir, fazer o chão tremer, eu quero detonar Nada vai obuscar, nada vai impedir, nem me fazer parar Eu quero celebrar sem desacelerar, jogar as mãos pro ar Nem a eclipse lunar vai me atrapalhar Então pule, pule, não se amargure Toma, beba, não se entristeça Pois esse dia é consagrado pra fazermos festa Retave a energia, ser feliz é o que interessa Renove as energias de praia até a onça A alegria do Senhor, a nossa força Renove as energias de praia até a onça A alegria do Senhor, a nossa força A força te faz vencer, te dá poder Te faz vencer, te dá poder Te faz vencer, te dá poder A força te deixa em choque, 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 choque Tira o pé, tira o pé, tira o pé Choque, 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 choque Os mais loucos, dos loucos, aqui não são pouco Se misturam, se ajudam e formam um só pouco Cantam com o fome, só um cantico novo Não temem o futuro, brilham forte no escuro Pois Jesus é nosso escudo e a verdade é nossa espada Não tem o que temer, basta apenas crer O poder que faz tudo, água, dança A energia que faz o universo acender Renove as energias de praia até a onça A alegria do Senhor, a nossa força Renove as energias de praia até a onça A alegria do Senhor, a nossa força A força te faz vencer, te dá poder Te deixa em choque, 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 choque Eu quero o seu renovo, eu quero o seu renovo Energia, energia Deixa ver o fogo, deixa ver o fogo Deixa ver o fogo Sente a electricidade, enchendo toda a cidade Motivando multidões, milhões de pessoas Deixando o mundo em choque, essa onda não enxoa Todo saco de osso, com vibrações das boas Renove as energias, grite pra que a terra onça A alegria do Senhor, a nossa força Renove as energias de praia até a onça A alegria do Senhor, a nossa força A força te faz vencer, te dá poder Te faz vencer, te dá poder Te faz vencer, te dá poder Te deixa em choque, 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 choque Vou pular aí com vocês Sai daí, sai daí Deixa eu voltar, deixa eu voltar Pua, pua Dance, dance Energia, energia Dance, dance Energia, energia Dance, dance Assim Vamos dar pro funk, vai Vai explodir, vai explodir A fita tá louca, compadre O bagulho vai explodir Vai explodir, vai explodir A fita tá louca, compadre O bagulho vai explodir São Paulo, bicho, é muita treta O rio é chapa quente Jesus tem que voltar Pra buscar a sua gente Vai explodir, vai explodir A fita tá louca, compadre O bagulho vai explodir Vai explodir, vai explodir A fita tá louca, compadre O bagulho vai explodir Louco, louco, o bagulho tá louco Louco, louco, o bagulho tá louco Chama vocês Louco, louco, o bagulho tá louco Louco, louco, o bagulho tá louco E esse foi o Primeiro Manos em Minas de 2013 com o Pregador Lui e Apocalipse 16. Salve, Max! DJ Erika! Fiquem firmes! Paz!